Música Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal Mais um Nova Parabólica Tirando Dúvidas Se você tem alguma dúvida aí sobre a Nova Parabólica Coloca nos comentários aí para os próximos vídeos Ou até mesmo nas próximas lives no Nau do By Night Que a gente sempre faz lives aqui E as vezes tem dúvida, a gente coloca lá também Ou a gente as vezes faz vídeos como no formato de hoje, ok? Se você chegou agora no nosso canal e ainda não é inscrito Já se inscreva, ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos Quero bater um papo com você que é antenista em todo o Brasil Veja as promoções da AFC distribuidora O telefone do Marco está aqui no cantinho, no WhatsApp A melhor distribuidora do Brasil E ó, Vivences LNB Os vermelhinhos da Vivences LNB de alto ganho Esse aqui de 4 saídas Esse aqui de 1 saída Tem também o de 2 saídas E o de 8 saídas São os LNBs de alto ganho da Vivences Os vermelhinhos, beleza? Vocês encontram por preço bem bacana Somente na AFC distribuidora É só falar com o Michael e fazer um bom negócio A promoção sorteio dos sonhos continua, viu pessoal? É até o final do ano Você pode concorrer a uma TV É 85 polegadas Uma Moto Bros 160 E no final do ano um Fiat Mobi Cada Vivences VX10 que vocês cadastrarem No aplicativo VXAPP, no WhatsApp ou no site da Vivences Vocês vão concorrer a esses super prêmios aí Promoção exclusiva para os antenistas De todo o Brasil Bom, tem uma pergunta aqui Que é uma dúvida do inscrito aqui do canal Que é o Gabi Gabi barra Oi Os Satlinks Os Satlinks que dão para ver os canais abertos Depois do apontamento Quando codificaram todos os canais do Sátira Regional Esses Satlinks abrirão esses canais em FTA neles? Ele está se referindo Essa possível codificação do Sátira Regional D2 Que provavelmente deve acontecer sim E somente os receptores Sátira HD Regional Que vão abrir no Sátira Regional D2 Caso haja essa criptografia dentro de codificação Assim como acontece no Sátira B1 Que é somente receptores Sátira HD Regional Lá com atualização Que funcionam no Sátira B1 No D2 Futuramente deve acontecer isso também Aí só receptores Sátira HD Regional Que vão abrir os canais Do Sátira D2 na nova parabólica Ele está perguntando sobre Sátilinks Sobre localizadores de satélites Não importa a marca Ou Sátilink Ou GT Media Qualquer marca Desses localizadores de satélites Que aparecem os canais de TV Que as vezes você aponta Uma antena E nesses Sátilinks aparece a emissora O canal de TV Como se fosse uma televisãozinha mesmo Então no caso Se houver essa criptografia Esses Sátilinks GT Media Qualquer marca que seja Eles não vão abrir os canais Porque não são Sátilinks Localizadores de satélites Sátilinks Sátilinks Eles não tem esse sistema Ele é um sistema De abrir apenas Canais abertos FTA Os que tiverem FTA Eles vão mostrar as imagens Tipo o canal da Claro Que é um canal do cliente E você vai continuar mostrando a imagem Já os canais de TV Normais Como TV Aparecida Rede Vida TV Cultura Esses que são FTA Que não são Sátilinks Não vão abrir Caso haja essa criptografia Beleza Mas o seu Sátilink Localizador Vai continuar funcionando normalmente Porque apesar da imagem Estar codificada O sinal vai funcionar normalmente Para você continuar Fazendo os apontamentos Com Sátilink Com localizador Sátilinks GT Media Não importa a marca Que você use Beleza Então só tirando essa dúvida Do inscrito Aqui no nosso canal Pessoal Segue nós também no Instagram Arroba Naldolissat E sempre tem novidades Por lá também E temos também O nosso outro canal Que é o Parabólica E algo mais Se inscreva lá No nosso outro canal Sempre postamos Alguma coisa diferente Por lá também Segue a Vivências Nas redes sociais Está passando embaixo Para você seguir a Vivências Beleza E continuar junto Com a gente Nessa empreitada Neste ano Na nova Parabólica Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Se tem perguntas Se tem dúvidas Coloca aqui embaixo Para o próximo vídeo Tchau